S.N. Mo, o que está fazendo ao acordar dessa hora? Nada é. Para mim parece cosplay de coruja. Mas sério, fala aí. Por que está assim? Pensando em que exatamente? Como eu vou ficar quando você for para onde? Quando você... Amor, para com isso. Eu posso ser um vampiro, mas também não sou imortal. Odeio quando você tem esses pensamentos assim. Mas pode ter certeza que vamos ter muitos anos de vida juntos. Confia no seu vampirinho, vai. Ai, como eu amo esse seu estilo. Queiro. E aí que foi. Tá com medo de eu te mordar de novo? Sim, queiro a verdade. Taya. Mas não precisa. Amor. Desde aquele dia que você... Gêmeo de dor. Gêmeo de dor. Para satisfazer minhas vontades de vampiro. Eu aprendi a controlar. E toda vez que dá vontade. Eu tranco ele as sete chaves. É. Prefiro me veres. Nunca mais provar seu sangue. Do que te perder. Por uma porra de um instinto. É. O meu sou fofo é. Hum? Hm? Até porque... Tem como eu te provar de outro jeito. Quase, corujinha. Os humanos são sempre provocativos assim. Alguns? Interessante. Se bobear, você é uma das primeiras da lista. Então, levanta, bebê. Vamos para a cama. Pelo menos uma coisa humana que eu sei fazer bem. Dormir, tá? Inocente. Nada de fogo agora. E não me provoca, gatinha. Porque você não aguenta depois.